É galera, estamos em mais um episódio de Vila Demon Slayer Kimetsu no Yaba Sim galera, mais um episódio da série que vocês tanto amam Antes de começar o vídeo, eu sei que vai acontecer muitas coisas no vídeo de hoje Porque eu tô prevendo isso, sei lá, tô com sentimento Mas vamos deixando aquele like se você gosta dessa série Eu queria agradecer a todo mundo porque o último episódio dessa série passou de 700 likes Então muito obrigado a todo mundo que deixou o like Então vamos aumentar essa meta, vamos deixar 800 likes nesse vídeo aqui se você curte essa série, beleza? Porque dependendo do feedback eu posso fazer todos os dias aqui pro canal Enfim galera, fui atrás do Hydro, eu não encontrei o Hydro e eu tenho uma notícia pra dar pra vocês galera Cara, a notícia é que eu tô postando 3 vídeos por dia, meio dia, 3 horas da tarde Não, é zoeira, sério, mas sim, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite Então inscreva-se e ativa o sininho Mas a notícia é, eu não encontrei o Hydro e, bom, eu acabei me perdendo da vila galera Sim mano, eu me perdi da vila galera Eu não encontrei alguns ônibus, pode ver que essa espada tá desgastada Mas eu tô tentando usar essa daqui pra não gastar tanto assim É, os caras já tão insano ali de level Mas eu vou tentar achar a vila mano, sendo bem sincero velho Porque eu me perdi da vila cara Eu só saí em busca do Hydro seguindo reto E quando eu fui voltar seguindo reto, eu não sabia mais onde eu tava E eu me perdi demais galera Ah, ah, pera, 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 eu acho que eu vi Eu lembro desse lugar Lembro, 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 ah, então tá aqui Deixa eu guardar esse daqui que eu não vou usar sanguíone né velho Pelo amor de Deus cara, ônibus é podre Ah, tá bom, tô na vila Nice galera, será que eu vou encontrar com alguém aqui na vila Eu tenho que falar com veneno né, porque bom, veneno é respiração d'água Ele já é um Hashira, eu acho que vai ser bom ele me treinar né Porque, sei lá, ele deve ter bem mais bloqueado respirações do que eu Mas eu quero, achei, tá o Cris aqui, tá, eu quero falar com veneno Mano, eu quero veneno velho Veneno Ai, tá aqui, tá o Cris, mas mano Bom, pelo visto não foi só eu que se perdeu da vila não O veneno se perdeu muito velho, tipo, demais Caraca, onde esse moleque foi parar velho? Mano, eu acho que eu vou sair gritando ele por aqui velho Acho que eu vou sair gritando ele Caraca, mano, cadê o veneno velho? Cadê o veneno velho? Mano, eu vou ter que, mano, mandar uma mensagem pro veneno aqui velho Pronto, perguntei pro veneno aonde ele tá velho Vamos ver se ele responde cara Nossa, ele tá alpando bastante hein Caraca velho Tá, mas aí tem que achar o veneno Ah Ô veneno Ô veneno Ô veneno, você sumiu cara É, caraca velho Onde você tava? Ah não, não vou perguntar onde você tava Não tem jeito de ficar perguntando Sei lá o que você vai tá fazendo da sua vida Mas enfim, veneno É que, como eu falei Eu fui atrás do Hydro Eu não encontrei ele E perdi Me perdi Por isso que eu demorei pra voltar Mas então Você é a respiração d'água E você é a Hashira É pedir pra você me treinar, cara Tá Simbora então velho Porque tipo Ó Eu sou a respiração d'água Só que Se você vem aqui Vé formas Eu só tenho até a forma 2 É, cara Tá complicado Ah, tem alguns levels ups, né velho Então eu vou usar também alguns levels up Nossa Agora eu sou um O que que é um canal Oi, mano? Não sei Algum negócio aí Eu não faço ideia que é um canal Oi, velho Mas enfim, veneno Você já fez todas as missões? Já, já Só tô tentando Descubrar a minha Minha respiração Não, a respiração tá pegando Só que tá invisível, sabia? Sério? É, olha aqui Vem cá, vamos fazer o teste aqui Deixa eu ver Caraca Olha aí, veneno Você tá vacilando, hein Não, mentira Sei lá que eu tô brincando Calma, vem aqui Calma aí Cadê, cadê esses doidos Nossa, pera aí Que eu tô na forma 8, mano Que eu não Ai Nossa, eu caí aqui, velho Calma Nossa, calma Ah, tá meio que funcionando Mano, minha forma não tá mudando Tá funcionando? Deixa eu ver Eu acho que tá Mas minha forma não tá mudando Pode testar? Pode Ou não Tessa aí Deixa eu ver Deixa eu ver É, acho que não Ó, vem aí Sem upgrade suficiente O meu pegou aí dano em você? Não Mano, por algum motivo A minha forma não tá mudando, velho A minha também não, velho Nossa, tu vou ter que deixar na forma 8 pra sempre, então Caraca, veneno Tá, enfim, velho Então vai tá pegando só a forma que você parou Qual forma que você parou? Então, nem 1, velho Nem 1 é 0? Nem 1 é 0 Não, não, dá um jeito de arrumar, né Dá um jeito, não tem problema, não Só que o jeito Ai, meu Deus do céu O jeito que eu vou dar agora é de derrotar a One, mano Cara, você deve ter mais forte que eu, mano Você... Bom Tem a sua marca já Cara, você fica aqui, eu vou de base, velho Qual é que você tá? Ih, eles fugiram Socorro Nossa, eu tô no 60 Nossa, eles fugiram muito, mano 60? É, 60 Tá forte, mano Você tá qual? Tô 111 É, eu tô forte, né, veneno É, eu tô forte, né, cara Tô forte, cara Tô forte, muito forte, né, veneno Caraca, eu tô incrivelmente forte, veneno Nossa Chega aqui, ó Mano, eu só queria mudar a minha forma Opa, valeu, mano Caraca, veneno, você me ajudando Ah, já tá ficando de dia, ó Esses... Mano, eu ia chamar eles de vermes, mano Só que eu ia parecer meu amigo mafu, velho Então, né, velho Eu não posso chamar o povo de vermes Mesmo sendo um anisujo A gente não pode chamar os... Os carinha de vermes, né, velho Então, né Ó o Enê aqui, velho Beleza Tá Caraca, real Opa Ele tá upando também, mano Mano, o bom é que eu acho que ele desistiu de ir pra... Pra cima do Khan, né, velho É, eu acho que sim É, porque se ele tá aqui É porque ele desistiu de ir pra cima do Khan Então, é Eu acho que no momento também não é bom, né, mano Querendo ou não O Khan já foi nosso amigo, cara Você tá com raiva do Khan, veneno? Ah, velho Assim, eu tô com um pouco de raiva, cara Sabe? Porque ele se tornou um Oni Mas se, tipo Se pelo menos fosse pra, sei lá Eles transformassem sem querer Mas, tipo Ele meio que ameaçou a gente com isso Ah, cara Eu não vi como uma ameaça, sabe Porque Bom, querendo ou não Eu não acho que ele tá realmente mais forte do que nós E, tipo Se fosse uma ameaça Ele não precisaria ameaçar a gente Ele poderia chegar E simplesmente fazer Mas eu sei lá no que que vai dar nisso Eu espero que lá seja só uma briguinha E... Eu quero só que seja só uma brincadeira Uma briguinha Que seja uma brincadeira, oxi Beleza Eu tô fazendo aqui bastante TP100, mano Ó, TP100 aqui Cara, é bom eu ficar o pano de TP100 Porque eu não gosto de De bugar Bugar não, né Mas poluir o chat, né Beleza Mano, eu tô com 540 pontos, velho Acho que o melhor Assim vai ser fazer as missões Vamos lá Upgrade E aí, Verena A gente vai ter que fazer missão, velho Então E a tropinha do mal Hoje... Ô, Cris, você tá... Cris, Cris Tá conseguindo usar a sua respiração? Que que é? Tá conseguindo usar a sua respiração? Jim Deixa eu ver, tenta aí Ô, Zimin Nossa, você tá conseguindo mesmo Ah, consegue Não consigo Ah, eu não Eu não consigo nem dar upgrade A gente não consegue É, porque vocês são... Não Mano, eu vou até dar um upgrade pra ver se volta, velho Deixa eu ver aqui, você pode... Ah, mano, a minha também tava bugado Não, 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 testa não Testa não, testa não Não testa não? Não, valeu Vai, um, dois, três E... Ih, rapaz Eu acho que a minha marca... A minha marca eu acho que é fraca comparada... Quanto tu tem marca, não, Crazy? Cara, só tem a do caçador Caramba Você tá fraca, então, Veneno Cara, eu não tô conseguindo usar a minha respiração, literalmente Você consegue aí, Veneno? Ah, calma aí Eu preciso de upgrade, velho Tô sem dinheiro É, eu também não tô conseguindo usar a minha agora, não Mas relaxa, daqui a pouco volta, velho Ah, daqui a pouco volta, né, mano Nós estamos... Mas aí, Crazy Oi Eu queria perguntar É que eu acho que eu sou um pouco lerdo, sabe? E eu não entendi direito o que aconteceu com o Khan Eu sei que ele virou Oni, mas... O que que vai dar? Então, eu acho... O Inê falou que ia caçar ele, mas eu acho que o Inê desistiu E aí, vem aqui, vem aqui O Inê ia caçar ele? É, mas ele desistiu Vamos pra lá, mano Vamos caçar uns Oni, velho Bom, a gente somos caçadores de Oni Não tem por que a gente ficar só aqui na vila Mas tem mais Oni perto da vila Cara, mas você vai ficar pra sempre derrotando só aí, velho Você tem que limpar tudo, velho Eu sei, eu sei Só que na vila é bom a gente ficar também, gente Não, sim, mas... Cara, qualquer coisa a gente volta de noite Só eu que fico na vila, velho Só eu que faço tudo Ô, Crinzão, para de drama, velho Não começa, cara Tem que ser positivo, cara Não, você tem que ser positivo, cara Positivo Nossa, patinando É, vamos fazer missões? Quais missões vocês estão aí? O veneno falou Deixa eu ver aqui Ó, vou fazer a minha aqui agora Vocês vão me ajudar aí também Ai Calma Deixa eu ver Missão 6, papai Ó, chama na catranga Ui É o 8 Aí, ajuda aí, veneno Deixa eu ver Eu tô na missão 5, velho Esse Oni fraco aqui, Crinzão Nossa, o veneno tá muito forte Meu Deus, o meu veio um monte A sua marca Ah, o trezeiro do banco Sua marca tem quanto de vida, veneno? Socorro, gente Eu não tenho nem marca, velho Esse é o meu maior problema Ajuda ele, veneno Relaxa que eu tanco Ai Você não tem bloco? Vem cá, vem cá Corre pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Mano, eu tô dando a fuga do século, velho Não dá até pra dar o nome de um filme isso Caraca Eita, agora ficou tudo em mim Pode vir, pra que pai aguenta Nossa Ô O Crinzão tá me chamando pra ir pra vila, mano Tá? Sim Então bora pra vila Vamos, mas vocês não querem derrotar esse zone antes? Não Ah, velho É, pode a gente fazer missão Relaxa a coisa Cara, é porque eu sou o único que não tem minha marca, mano Por quê? Vai que Sei lá, mano Você liberou a swing qual level? Minha marca? Uhum Mas tá, mano Tá, menos 70 Ah Eu tô gostando desse negócio na cabeça, velho Vamos, vamos Vamos lá, vamos lá Ah, velho Vamos lá Cachorrinho! Não, vou ficar com ele Quê? Cachorrinho Como você vai ficar com o cachorrinho? Depois eu volto pra pegar ele Bora lá É, demorou Depois a gente volta Mas você vai conseguir cuidar dele? Meu Deus, velho Calma, deixa eu só Não, deixa eu... O cara tanca, o cara tanca Relaxa O que o cara tanca, velho? Aí, o cara tanca aí, mano Você deixou uma vida, mano Ah, desculpa Caraca, Crinzão Não se faz isso, velho Desculpa, desculpa Ih, acho que eu perdi na vila Não, calma De perdida já basta Eu acho que não era pra ir, não Eu também acho que não era pra ir E aí, gente Calma Não, é pra cá É pra cá, é pra cá É pra cá, ó Pra cá, achei Ah, tá Aqui era minha dungeon Tô chegando Ah, achei, 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 achei Primeiro, pô Eu tinha vi de longe Agora que eu vi Nossa, o Krasso tá me apressando muito, mano Tá? Sim, sim, sim Deve ser pegou um negócio importante Eu falei pra você Cheguei, Ju Você chegou na vila? Cheguei Tá, tô vendo vocês ainda Também Cara, só que vocês são Dobra de velocidade e tudo Caraca, dois Ué Então Ué Ali Gratos foi morto por can dos memes? Como assim? Oxi Caraca, como assim, velho? Tá, tu toma cuidado Tá, a casa do Kins Beleza Vou achar o Kratos aqui, velho Campo morto pelo Iné Mano, o que será que aconteceu, velho? E aí, o caramba Mas ele... Ele tá com o lado do Dione Mano, o que aconteceu? Sai daqui, cara E aí, filhão E aí, filhão E aí, filhão Você morreu Vem passar o seguinte recado 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 Agora eu sou um ali Lua superior 1 Ou seja... Ah, quem disse que a gente vai deixar sair daqui? Mano, vocês vão fazer o que comigo? Calma, calma, Cris E aí, Drank Vaza Vai, Drank Vai, Drank Vai embora, Drank Vocês estão conversando ainda? Isso Vocês estão conversando ainda? Esse moleque vai tomar... Esse moleque vai tomar Spawn Kill no mínimo É isso que ele tem que tomar Cara, ele veio aqui... Eu tento avisar você Ele veio o quê? Ele tava ameaçando a gente Esse é o problema Ameaçando esse flaco? Ameaçou alguém? Ele tava ameaçando a gente Você acha que ele pode alguma coisa? Cara, tipo, não foi uma ameaça em si Ele chegou aqui e falou assim Bom Eu sou o Lua Superior 1 Ele é o Lua Superior? De vez em quando Esse moleque não passa pro inferior, mano Ele falou Eu sou o Lua Ele falou que era um superior 1 Esse moleque não passa nada Ele falou Agora eu sou um superior 1 E vocês eram os otários Foi tipo isso que ele falou Mas eu sei lá Não, ainda bem Não sei por que você tá falando vaza, mano O Oni tem que matar Não tem conversa, mano O Oni tem que matar Não tem conversa, mano Esse cara nem é um superior Ele muito menos É mal inferior esse moleque Ele é um bosta Diz que ele é Um bosta E outra Eu queria perguntar algo pra vocês O que? O que aconteceu? Era pra mim ter ceifado os dois E ter arrancado o item dos dois Ela soube se você queria me avisar, cara? Diz que tinham dois juntos? Sim E que o do Drank tinha nos traído É, eu sou um Hashira Sou Hashira já Eu não preciso ter medo de dois merda daqueles Eu também Você também? Então, são dois... O veneno também Só eu que não Não, são literalmente dois inferiores, mano Nosso grupo de caça tá bem mais forte do que o deles, tá ligado? A gente tem que cortar o mal pela raiz Mas tem um problema Tenta usar a respiração de vocês Eu não consigo Eu também não consegui Será que eles fizeram alguma coisa? Tipo, será que foram erins? Não tenho a menor noção do que aconteceu Mas alguma coisa aconteceu Que a respiração de nós todos aqui foi removida Bom, então agora a gente vai ter que basicamente Resetar a nossa respiração Você sabe como fazer isso? Sim, pegando... Pega, fazendo... Não Tem que fazer... Tem que craftar o item de remover a respiração Esse item aqui Sério? Sim, tem como Tem como Você tem que craftar esse item E aí você vai remover a respiração E colocar uma outra no lugar E a gente vai ter que upar a respiração inteira Novamente Tá ligado? Nossa, é muito TP500 É, é muito TP500 Bom, mas se a gente quiser sobreviver Vai ter que fazer isso, né, Crinza? É, se quiser sobreviver Vai ter que fazer isso logo, mano Verdade É verdade Eu me sento fraco sem minha inspiração É Eu também, cara Eu não sei que merda esses bossas fizeram Caramba, mas por que será que eles fizeram isso, né? Tipo, não tem explicação, cara É todo mundo amigo Porque eles são oni Crazy, eles são oni, cara Não, sim Não se inconfie, oni, Crazy Mas eu não tô falando que eu confio neles Porra Caraca, cara Cabeça de pedra, mano Não, cara Eu não tô falando que eu confio neles Eu tô falando Por que será que eles fizeram isso Porque eles são oni, merda? Porque eles quiseram ficar mais fortes Eu já era esse caminho É isso O Drank disse que a gente é cachorro O Drank em toda série Ele sempre dá um jeito de fazer merda e trair a gente Bom, e o Khan da última vez que eu joguei com o Khan Foi no Guerra de Kimetsi Ele percebeu que oni era forte Então ele decidiu virar oni É isso Ai, meu Deus do céu E o Drank, ele é um traíra O Drank sempre quando pode ser um traíra Ele é um traíra Ele é um sujo Ele não tem um pingo de orgulho O cara é horrível, mano E é isso Caraca, vocês ainda não entenderam isso, mano Ah, e no Guerra Ele também era oni já Então Sim, sim, exatamente Sim, exatamente, cara Bom, espero que isso não se aplique a outros também, né? Mas, enfim Não, cara, a gente tá unido Outros? Nós somos uma família É, eles falaram a mesma coisa Exatamente Chegou a hora da gente pegar e resetar essa merda Essa respiração aí Porque, bom, a gente tem que ir atrás desses caras Logo Pra ceifar eles Pegar eles Acabar com eles Cortar a cabeça daqueles merda Utilizando a respiração Que eles não vão ter nenhuma Nenhuma outra escapatória Oi, Nê Fala Mas será que não tem nenhuma cura também? Você quer curar os dois? Não, não Ô, Crazy Pelo amor de Deus Ah, não, não Sério Ah, velho, por quê? Vai pra merda Eu vou tentar ajudar Eu vou Ó, é o seguinte Eu vou tentar ajudar quem quiser ser ajudado aí Vou tentar fazer uns TP500 Pra fazer Pra fazer a respiração Demorou? Ih, Crazy Não vem falar Não vem falar merda pra mim Desse amigo de Oni, não, viu, mano? Cara, não Que da próxima vez Em vez de matar esse bosta Eu quebro sua cara de soco Você tá muito bravo Calma, Nê Que bravo, mano Os caras mataram o Kratos Se liga Nossa, o cara tá muito bravo Tá muito estressado, velho Não, mas você se liga também, né? Ah, mas você sabe como ele é mais crazy Não, sim, velho Eu que sou o burro daqui Você que não se liga Não, amigos, são amigos Mas não é porque ele fez isso que a gente tem que fazer o mesmo Então, por que você não vai falar com ele? Cara Eu fui lá e ele me matou Você viu? Não, vai lá então Fala com ele Você quer que eu vou mesmo? Você vai morrer, cara O que você tá pensando, mano? Não, eu não vou morrer, cara Não, não, pô Eu vou ficar olhando pra você Não, ele vai conversar comigo Não, não, para Eu não gosto de dar bronca Ninguém mais faz o seguinte Você vai lá e tenta conversar com ele Já que você é o otimista O cara que quer fazer tudo Cara Eu vou me virar Eu não vou te segurar Nesse otimista é o certo É o bem, cara Você não gosta de fazer o bem? Não, não, não tem essa não Não, não, não Foi mal Cara, nós somos caçadores de ônibus Nós somos heróis, cara E o que a gente faz, Crazy? Salva os outros Não, 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 não E o primeiro? A gente derrota os ônibus que não tem cura Ah, tá Então E eles tem cura? Sim Porque, bom Quem mata um amigo tem cura? Cara Me responde sim Quem mata um amigo tem cura? Ele derrotou o Kratos O Kratos não tá aqui com a gente ainda Mas derrotou Sem pensar duas vezes Isso tem cura? Tem Ah, então Crazy Você deve estar sendo mais idiota do que eu Não O que você acha disso, Veneno? Ah, eu acho que eu tô meio a meio, cara Ah, sério, Veneno Ah, sim Beleza, Veneno O que eu vou fazer? Eu vou tentar Conseguir logo a minha marca E depois eu volto Pra eu também não ser um peso pra vocês, beleza? Vale Eu vou atrás daquele caixa que eu falei lá Caraca, galera Bom É complicado, velho É complicado, galera Mas, enfim, velho Tipo Ah, mano Sei lá De justiça é muito justo, cara Porque, tudo bem Os caras é Oni e traíram a gente Mas Não é porque eles traiam a gente Que a gente tem que trair eles também Não é verdade? Vocês concordam comigo? Eu tô certo ou eu tô errado? Cara, eu só quero fazer o bem, velho Eu só quero fazer o bem Eu luto pra fazer o bem Se eu não estiver fazendo o bem Não tenho por que eu tá fazendo nada Não tenho por que eu ser um caçador de Oni Sendo que eu quero só salvar os outros E, bom, eles têm salvação, galera Mas Vocês comentem aí o que vocês estão achando de tudo isso, beleza? Até a próxima E, bom, eles têm salvação